Olá meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos ao nosso canal CarWP, esse canal simples e de uma maneira humilde. A gente pede para que você curta, compartilhe, se inscreva aqui conosco, nos ajude a alcançar a meta dos 100 mil inscritos. Nesse momento estamos nos aproximando dos 97 mil e hoje vamos falar aqui a respeito do futuro do Volkswagen Up! Com imagens aceleradas da projeção que eu levei uma hora e meia desenhando, espero que vocês gostem dela. Mas para você que tem um Up! ou pretende ter um, as notícias não são nada animadoras. Apesar de ser um excelente produto, inclusive aqui para o Brasil, o Up! ele cresceu em relação ao europeu, ele tem maior entre-eixos, é todo alterado para receber 3 passageiros no banco traseiro. E é curioso que algo eles poderiam ter visto já naquele lançamento do Up! brasileiro, mas não foi previsto no projeto o cinto de 3 pontos para o passageiro do Banco Central. Então, o que a Volkswagen decidiu esse ano? Oferecer no Up! brasileiro o mesmo banco do Up! europeu, com apenas dois lugares na traseira. Ou seja, a partir de agora o Up! na linha 2021, aqui no Brasil, ele será homologado para 4 passageiros. Assim como era o Ford Ka lá na primeira geração, assim também está acontecendo com o Up! aqui no Brasil. Ou seja, a marca já jogou a toalha, vai apenas deixar o carro morrer aos poucos, não consegue baixar os preços dele, dois subcompactos brasileiros, é o mais caro, sem sombra de dúvidas. E apesar de ser um bom carro, sempre teve dificuldades nas vendas. Por quê? Parte disso se deve por causa da filosofia do Up! que é um carro muito seguro, tem uma estrutura muito resistente, bem diferente dos seus concorrentes, e claro que isso encarece a produção. Mas o maior problema não está aqui regionalmente no Brasil. O grande ponto fraco do Up! é a sua plataforma, que não é modular. Ou seja, o carro tem uma plataforma que só pode ser usada por ele, não há nenhum outro projeto que possa se beneficiar, o que acaba encarecendo ainda mais a sua produção. Ou seja, o carro já tem uma estrutura projetada para ser mais resistente que os concorrentes, e para agravar a sua situação, essa plataforma não pode ser compartilhada, não há nada a mais para se fazer com ela dentro da Volkswagen. Então, o máximo que a marca pôde fazer foi vender ele através dos outros braços, como a Ciat, a Skoda, mas isso em si não foi suficiente para segurar a manutenção do projeto. Então, a nível do Brasil, é uma questão apenas de tempo para o Up! ser descontinuado. Fora do Brasil, e é oferecido apenas na sua versão elétrica para a Europa, o e-Up! E mesmo assim, deve também ser descontinuado em troca do Volkswagen ID.1, o ID.1. Esse sim, se favorece de uma plataforma elétrica, que poderá gerar toda uma família de outras variações, não será apenas preso destinado ao hatch, mas será lançado como substituto do Up! elétrico. Trago para vocês notícias do site Inside Reves. O Volkswagen ID.1 chega em 2021 com até 300 km de autonomia, texto de Jacob Oliva traduzido por Nicholas Tavares. O modelo de entrada deve custar menos de 20 mil euros e substituir o e-Up na Europa. No final do ano passado, o grupo Volkswagen prometeu lançar 75 veículos elétricos e 60 híbridos até 2029. Claro, este número inclui os modelos eletrificados, sejam híbridos, plug-in ou híbrido leve, de todas as marcas do grupo, como Audi e Porsche. Este anúncio veio com a apresentação da versão de produção do hatch ID.3, o primeiro da nova linha da Volkswagen. Após o cancelamento do Salão de Genebra neste ano, a Volkswagen apresentou pela internet o próximo carro da linha ID, o crossover ID.4, será o primeiro a sair da Europa, indo para mercados como Estados Unidos e China, e tem chances até de aparecer no Brasil. E a Volkswagen parece incansável em sua busca para entregar este número de elétricos nos próximos anos. Segundo uma reportagem da revista Car Magazine, a marca trabalha em um modelo de entrada, que será o menor e o mais barato da linha ID, batizado como ID.1, e com o mesmo tamanho que o E-Up vendido atualmente na Europa. A publicação vai além, revelando que o ID.1 será a base para algumas variações, como um crossover chamado ID.1 Cross e uma van batizada de E-Runs. Obviamente, todos usarão a plataforma MEB, feita especialmente para carros elétricos, para ganho em escala na produção de toda a linha ID. De acordo com a Car Magazine, a Volkswagen busca fazer o ID.1 com duas opções de bateria, de 24 e 36 kWh. A versão com as baterias de 36 kWh teria uma autonomia por volta de 300 km, 40 a mais que o E-Up e seus 260 km de alcance, vindo das baterias de 32,3 kWh. Rumores anteriores diziam que a marca queria vender um elétrico por menos de 20 mil euros, posicionado abaixo do ID.3, então esse modelo pode ser o ID.1. Agora é esperar e ver se ele tem chances de vir para o Brasil. Aqui encerra o texto do site Inside e Vis. Então vocês estão vendo que eu peguei o hatch que tem o tamanho do Golf, o ID.3, e joguei a calçeria dele, adaptei, num Up, na verdade o E-Up mesmo, elétrico, que visualmente pouco difere do que a gente conhece nas ruas. Tentei colocar a nova linguagem visual da Volkswagen pelo nosso Volkswagen Nivas, e saiu esse pequeno hatch que vai concorrer com o Fiat 500e, e assim, aos poucos, através de modelos estrangeiros, importados, vindos de fora, os carros elétricos estão se tornando vagarosamente uma realidade no Brasil, porque o preço ainda está bem alto. Tirando os modelos da Jack Motors, a maioria dos elétricos, o Chevrolet Bolt, por exemplo, passam dos 200 mil reais. Estamos esperando agora o lançamento do Peugeot 208, que terá a variação EGT importada aqui para o Brasil, totalmente elétrico, mas ainda sem preço divulgado. Eu brinco que o preço será 208 mil reais. Bem pessoal, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre o futuro do Up aqui no Brasil, e também sobre o futuro do elétrico ID.1, tanto fora do Brasil como aqui também. Será que ele tem chances de ser vendido por aqui? Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui. Não se esqueça de se inscrever, nos ajudar a alcançar os 100 mil inscritos. Muito obrigado pessoal, abraços e até a próxima. Olá meus amigos do Youtube, eu sou a Joyce. Bom, eu e a Melv vamos dar um recadinho bem rápido para vocês. Arrasta sua tela um pouquinho para cima, aqui embaixo, vai estar em vermelho escrito inscrever-se. Aperta nesse botão, aproveita e clica no sininho das notificações. Ah, deixa seu like nesse vídeo. E até mais, falou galera! E até mais, falou galera!